Fala pessoal, Johnny aqui começando mais um Diário do Guerreiro E nesse vídeo eu vou falar pra você tudo que tá rolando aqui no servidor E com o nosso Guerreiro Bada Talvez sirva pra você aí dar uma evoluída também Então deixa aquele like e let's ir embora Começando mais um Diário do Guerreiro Mas antes de começar o vídeo Quero falar pra você dois tipos de vídeos que tão rolando aqui no canal Coisa nova, tá? Primeiro é NFT Games Cara, eu dei várias dicas aqui de vários jogos Que você não precisa gastar nada pra começar a jogar Vou deixar o card aí na descrição Vai tá no link também Então dá um confere, tem muito jogo bacana Tem Battle Royale, tem mini jogos Ó, tem um monte de jogo bacana Outro vídeo é esse daqui, mano Sensacional, um passeio que eu fiz É um vídeo mostrando aí superação e tudo mais Então dá um confere Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Fiz com todo carinho esse vídeo pra vocês, tá bom? Agora vamos falar do nosso querido Bada Nosso querido Badalhoca tá aí, ó Pessoal, tô com um serviceiro, tá? Não é serviceiro, é um amigo, né? Tá eu e o Luiz jogando com o Badalhoca Pra bombar mesmo, pra upar o Badalhoca ao máximo O servidor que eu tô aqui Não tá pacificado, mas pra quem anda dominante, tá? E o pessoal pediu, falou assim Johnny, por favor Não divulga o servidor Porque não tem vaga pra galera O servidor tá lotado já Então eu não posso divulgar o servidor pra vocês Se você já tá no servidor aqui Top, vamos jogar junto Vamos jogar de boa Se você não tá Mano, segura a peteca aí, tá bom? Não vem pra cá não Que os caras vão te matar Bom Tô fazendo o que com o Badalhoca? Tô fazendo mistério Saudade desvanecida Então eu tenho que ir agora Deixa eu ver aqui Eu tenho que ir lá no Bosque Fantasma, cara Falar com a mulherzinha lá pra terminar Lembrar que... Acho que virou floresta do... Não, como é que é? Eita Pera aí Aqui, ó Bosque Fantasma, mano Tem que terminar esse mistério Tô fazendo os mistérios com Bada, tá? Se você tem um guerreiro Se você tem um personagem aí no level 130 Por aí Faça a mesma coisa, cara Não deixe de fazer os mistérios Fazer os pedidos Eu consigo fazer torre aqui de boa também Ó Terminou o mistério Luiz, valeu meu brother Luiz deu uma moral ontem E ele continuou aqui Fez o mistério com a galera, né? Ó Liberou mais um mistério aqui pra fazer Escolha perigosa Vão fazer todos os mistérios aqui, cara Que no final, ó Ganha bacana, cara Ganha bastante item aqui, ó Deixa eu ver o outro aqui Esse aqui é mais difícil, hein, mano Esse aqui é mais difícil Mas ganha muito item, cara Muito recurso mesmo Então vale a pena você tá fazendo Todo o mistério E ele dá uns itens também de códex, cara Quer ver, ó? Deu uns itenzinhos de códex aqui, ó Ataque físico E ataque de feitiço A gente não usa, né? Ó, vamos colocar aqui Porque não tem outra coisa Vai ficar ocupando lugar na bag Nosso guerreiro, como é que tá? O códex 712 ainda, tá? O poder aumentou um pouquinho Foi pra 212 mil E tô fazendo lá Opa, peraí, rapaz Completei o mistério aqui Ganhei uns negocinhos aqui também, ó Ah, se completar ali, ó Ganha mais coisa, hein? Ó, isso aqui é bom Isso aqui é bom porque A gente já tá pra fazer O artefato do dragão já O artefato épico, né? Então não deixa de fazer isso aqui não, cara Ó, criar o artefato do dragão Eu não sei ainda Qual que eu vou criar Tô com 587 mil Eu já tô com as paradinhas aqui Eu vou comprar um gold, mano E vou... E vou fazer Vamos ver se vem mais óleo gordo aqui, ó Um... Amanhã é essa, ó Dois... Três... E faz um, ó Um... Aí vai dois... E faz três Aí vai assim Costuma dar mais óleo gordo, tá? Dessa vez deu pouquinho Deu pouquinho, mas tá bom Eu tô nesse clã not found, galera Eu não sei se é... Acho que é sala cripto, né? Que o pessoal fala Alguma coisa assim Bom... É isso, né? Não deixa de dar o like no vídeo Participa Eu vou estar trazendo tudo Que eu tô fazendo com o Bada aqui Tô fazendo os eventos também E outra coisa que tá rolando Vai virar diáriozão mesmo Aqui do... Do... Do guerreiro, tá? Outra coisa que eu fiquei sabendo Que o Nightcrawls, tá? O pessoal tá na pilha do Nightcrawls Tem lá no nosso Telegram Pra baixar T.me barra canal do Jone Eu vou baixar o Nightcrawls Pra ver se a gente consegue jogar No coreano Mas tem que usar VPN Tem um vídeo aqui no canal Que passa a dica pra você Do que tem que fazer pra jogar E o link pra download Tá fixado lá no nosso grupo do Telegram Então você vai entrar no grupo do Telegram Vai fazer o download lá do... Do launch Usa um VPN E joga Parece que foi adiado Só pro ano que vem O Nightcrawls O global Mas dá pra você jogar o coreano Se não tiver tão lagado Vão começar a jogar lá Pra pegar as manhas E fazer um diário também Do Nightcrawls Eu acho que vai ficar bacana Fala pra mim no comentário Se você quer um diário também Do Nightcrawls Olha lá 260 estatuazinha, mano Eita danado Vai, vai que vai, né? Agora eu tenho que fazer pico aqui, ó Tenho que fazer um monte de coisa Tá bom? Vou fazer o picozinho Vou fazer uns negocinho aqui Acho que agora eu posso Acho que agora eu posso Climar pico também Tem que vir aqui Bom Fala pra mim no comentário O que você quer, beleza? Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Quer entrar em contato comigo Tem um e-mail E vai lá no grupo do Telegram T.me barra canal do Johnny Valeu Falou T.me barra canal do Johnny T.me barra canal do Johnny